Você já tinha reparado que no desenho Caio, ele é o único da sua família que não tinha cabelo? E também que a tela desse desenho tem bordas como se fossem lembranças. Isso acontece porque esse desenho é uma lembrança que essa senhora está contando sobre as histórias de Caio para os seus netos. Sendo que essa senhora na verdade é a Rose, a irmã mais nova do Caio, que passou a infância com ele, mas Caio tinha câncer e não resistiu. Você notou que a Angélica é a única que conversa com os bebês enrugrados e os anjinhos? Triste sozinha, para curar sua solidão pela falta de atenção dos seus pais, ela criou um grupo de bebês em sua mente, com pedaços do que estava acontecendo ao seu redor. Assim, seu primo Tommy foi perdido e por isso Stu era tão obcecado em criar brinquedos para o filho que não conheceu. Schuch foi levado junto com sua mãe, por isso seu pai está sempre nervoso, e os gêmeos teriam sido perdidos pela mãe da Angélica antes de ela saber se era menina ou menina. Por isso, a Angélica inventou um de cada na sua cabeça. Você reparou que há, altas aventuras, durante todo o tempo em que o Fredericien está com sua esposa, ele usa apenas gravata comum e depois que ela morre ele passa a usar apenas gravata borboleta? Isso acontece porque era sua esposa quem dava o nó na sua gravata e depois que ela morreu não tinha mais ninguém para dar o nó. Inscreva-se no nosso canal e mantenha-se atualizado sobre as mais intrigantes curiosidades globais.